E longe um do outro, o coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não Num dia dá pausa, num outro dá play e parece piada Só dando risada de nós dois Ei, a gente tá de volta aqui no Muito Mais na telinha da Band Você vai acompanhando a gente através do facebook.com.br muitomaisband E também no nosso Instagram, arroba muitomaisband Vítor e Michel Alvivasso aqui no nosso Muito Mais E hoje estou aqui com a professora maravilhosa A gente voltou batendo, foi um minutinho de intervalo É bem rápido pra bater, né Grazi? É, mas tem que bater bem, gente Essa é a parte bem importante do bolo Tem que tá tudo bem batidinho Porque daí a gente vai ver, eu vou atrapalhar aqui A gente vai pegar aqui no fuê Tem uma dica de consistência? Não, não tem dica de consistência É assim, tá bem lisinho mesmo, tá? Gostei disso aqui Gostou? Gostei Eu acho que eu vou pegar a prática nesse negócio de fazer bolo E aí, não tem mais minha avó, né? Minhas irmãs vão abusar de mim Inclusive a Grazi dá um curso desses bolos Que você é chamado de bolos da vovó, né Grazi? Isso mesmo, deixa eu pegar aqui Posso pegar esse aqui? Pode Filha, eu tenho prática aqui na minha cozinha Você tá achando o que? Tá vendo, gente? O traque é que precisa de mim Tá fazendo alão Eu preciso de você sim, pelo amor de Deus Eu preciso e o pessoal de casa também Normalmente, Grazi, esses cursos de bolo Eles custam quanto, assim? Cabe no orçamento? Cabe Até da dona de casa? Cabe, sim Geralmente é uma tarde de aula E custa em torno de 70 a 100 reais Nossa, é baratinho Gente, você vai aprender a fazer o bolo E sabe o que eu descobri? Essa receita aqui que a Grazi tá ensinando a gente a fazer hoje Ela sai por 15 reais Ou seja, com 15ão Você vai na feira, no supermercado E compra tudo o que você precisa É bom que se você chega na hora da xepa, meu bem Você já pega umas cenouras lá, ó Já faz o negócio Eu sou desse, Cílio Eu vou na xepa, não tô nem aí, não Também A gente tem que economizar hoje em dia Adoro aqueles pacotinhos de 3 3 pacotinhos por 10? Sei No final da feira, perfeito É das minhas, ó Bom, colocamos aqui nesse bowl Pra gente já facilitar E aí a gente vai misturar aqui com o Pode ser com a espátula O açúcar, ok Não tem problema Vou ajudar aqui o Abel Você vai colocar Ah, coloca de uma vez? Tudo Eu achei que ela ia colocar aos pouquinhos Não, tem não Precisa não Agora você mistura bem, tá? Tá A gente vai misturando Você de casa vai acompanhando aí na câmera de cima Essa técnica aqui eu aprendi com o André Que a gente primeiro vai colocando aqui o que tá na lateral E a gente já aproveitou a própria clara Porque depois vai bater tudo com a clara também Isso O legal, gente, você aí de casa É você fazer uma coisa Tirar Todos os seus apetrechos Põe ali em cima pra mim Vai ficar mais fácil agora Ó, que beleza Ai, não fica batendo Sim Um bolo super simples, super fácil de fazer Sabe um bolo que eu tenho muita curiosidade de aprender? Qual? Bolo de laranja Beleza Próximo É fácil também? Fácil A gente tem que ensinar umas receitas da vovó É de liquidificador também Ah, é? É Os bolos mais fáceis são os de liquidificador? Eu acho Gente, é feio Mas eu acho todo bolo fácil Lá da aula, né, gente? Michel, você sabe fazer bolo? Não Tá aprendendo hoje aqui no programa Victor, você faz alguma coisa na cozinha? Só salgado Tô, você não consigo, não Mas eu aprendi Eu tô tentando aprender com a minha mãe Minha mãe também Vou levar todo mundo pra lá Ela é boa de bolo? Ó, boleira Como é que é o nome da sua mãe? Rosana Dona Rosana Pode me convidar, viu? Que eu adoro um bolinho Também quero Boa, misturamos aqui Agora o trigo E o fermento Isso O trigo e o fermento Já coloco de uma vez também Tudo de uma vez Gente, eu tô achando prático mesmo esse negócio É fácil Não é difícil, tá vendo? Eu acho que o difícil é começar Olha só Vamos misturando Eu tô vendo que a consistência vai mudando Agora ele vai ficar mais denso E aí a gente vai entrar com a clara em neve Pra dar volume nele E aí leveza Agora sim Quero perguntar lá quem tá em casa Tá subindo aqui o trigo, viu gente? O programa é O bolo é de verdade A minha pergunta é a seguinte Por que a gente não podia bater tudo isso aqui na batedeira? Não É o seguinte Principalmente a farinha de trigo Quando a gente coloca a farinha de trigo no bolo A gente não quer que o glúten É... Deu branco Gosto Que o glúten O glúten, gente O glúten é um problema sério O glúten Às vezes atinge até a memória Da professora Tá? É... Acabou com a memória Lembrou? Não A gente deu uma enrolada pra ela lembrar Querem ajudar alguma coisa aqui? Eu prefiro num... Só pra comer É... Tá bom Eu lembrei agora Lembrou? Eu quero que o glúten se desenvolva, gente Então assim É diferente de pão, tá bom? Pão a gente amassa 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 pro glúten se desenvolver O bolo não Falha da professora Ó, gente Mas isso que é legal Sabe por quê? Porque às vezes a memória falha, gente Até num programa ao vivo É verdade Sabe por quê? Porque aqui no Muito Mais Não tem esse negócio de TP Mas ela tem uma santa ali No ouvido dela Que ajudou ela aí hoje Hein, Brasil? Ó, pro glúten então Não se desenvolver Vamos ensinar então direitinho Pra quem tá em casa Não pode ficar batendo a massa, tá? Então assim Misturou a farinha e acabou Não precisa ficar Batendo, batendo, batendo Bolo não, tá, gente? Show Tá bom? Tá ótimo Não sobrou nada de trigo Não Qual é a principal dúvida Dos seus alunos, Grazi? Quando vai fazer um bolo simples Como esse aqui? Eu acho que a principal dúvida É forno Eles deixam muito tempo No forno os bolos Então eles ressecam Entendi Agora qual que a gente vai fazer? Aqui Já vai colocar, Cláudia? Mas por que a gente faz Esse negócio lindo aqui Pra depois misturar tudo E isso aqui sumir? Qual que é a consistência Que isso aqui vai dar? Então, ele vai aumentar E dar volume E também maciez no bolo Eu tinha que ter colocado de uma vez Ou eu tinha que ter colocado aos poucos? Não, assim tá bom E aí você pega de baixo pra cima Pra misturar Isso aqui é uma academia, viu gente? Deixa eu te falar uma coisa Os alunos reclamam de dor no braço Principalmente pra fazer brigadeiro A gente vai fazer Eu acho que vou deixar o brigadeiro pra ela, viu? Assim, ó De baixo pra cima Ó, daqui a pouquinho aqui no programa Tem o Breno Maza E Vicente Que é uma dupla setaneja aqui da região Um deles é de jacareí O outro eu não sei Porque eu já esqueci Deu branco do glúten Ainda bem Não sou só eu Tá vendo? E aí O Michel Alves Que também tá aqui Ajuda? Não, não Eu vou misturar até o fim Olha, ficou bom a massa O bom é que a gente já vai fazer O Michel Alves Pra quem não sabe É um dos principais compositores De música sertaneja do Brasil Michel, como é que começou Essa história de composição Na sua vida? Cara Eu tinha uma banda de rock, né? Tive várias bandas de rock Lá atrás E eu compunha já Desde pequenininho, né? E as músicas eram sempre Mais voltadas pro romântico E aí Quando eu consegui finalmente Com uma dessas bandas Fazer, gravar o CD O tão esperado CD O mercado mudou completamente O rock, tipo Tinha perdido espaço assim Pro sertanejo Que tava vindo com tudo Na verdade Tudo perdeu espaço Pro sertanejo universitário, né? O rock, o axé Eu que dançava axé, gente Caramba Olha só Viu? É, revelações aqui nesse programa Aí A gente Acabou A banda Tudo, né? E o pessoal falava Minha, mas as músicas São muito românticas, cara Você tem que escutar Sertanejo Vai escutar Lua Santana Vai escutar Seda Menotti e Fabiano E eu nunca tinha escutado Aí eu escutei Ouvi assim Eu falei Me identifiquei pra caramba Com Com as letras Com a melodia E eu comecei a cada vez mais Ouvir e gostar E aí Só que aí Eu fui atrás também, né? Mas naquela época do rock Você já era cantor? Já, já Você era o vocalista? Era, era E aí Como é que foi Você Qual foi o seu primeiro sucesso Como compositor? Porque ele já fez música Pra toda a galera Nós vamos falar aqui hoje Aqui no programa Primeiro sucesso 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 mesmo Que foi O que alavancou Foi Como é que a gente fica Do Henrique Juliano Foi Como é que a gente fica Mas e aí Como é que essa música chegou? Ela não é só minha Ela é mídia Mais parceiros Sim, mas como é que ela chegou lá Pro Henrique Juliano gravar? Você lembra disso? Pelo Que eu me lembro Foi pelo Eduardo Pepato Que é o produtor dos meninos, né? E chegou Eu mandei pra ele E aí ele mostrou pro Henrique E tal E curtiu a música Que contato é tudo na vida Foi sorte Foi sorte também, né? Muita sorte É trabalho e sorte Ó Nós vamos bater muito papo Hoje aqui no programa Mas o bolo tem que ficar pronto Pra eles experimentarem E me darem a nota Ficou boa essa consistência, professora? Olha que bonito que tá Olha Olha Fecha aqui, Vitor Olha isso, Brasil Fui eu que fiz Foi Os ingredientes foi ela que trouxe, tá gente? Pra facilitar a minha vida O misamplace é tudo Você não sabe o que é o misamplace? Vai subir aqui o negocinho agora Aqui no seu vídeo Explicando o que é Pra você se preparar Vamos já colocar na forma? Não, a gente precisa untar a forma primeiro, tá? Ah, aí ela trouxe um negócio aqui moderno Que está embaladinho Porque a gente não vai fazer merchan de graça Que a dona Gisele não gosta É, sacode Nossa, esse braço aqui Depois vai ter problema lá em casa Você tem que colocar na forma Qual é Mas qual é a dica pra instalar isso aqui? Vamos aqui na câmera daqui de cima, ó Pra quem tá em casa assistir O que eu faço? Eu faço assim? Posso passar? Pode, assim É uma distância de 30 Assim, tá ótimo E passa em todas as Os furinhos Se grudar, gente É a minha culpa Isso E no meio também Pronto Que negócio moderno Isso, você não precisa pôr farinha Na minha época Na minha época Era passar manteiga mesmo Isso, manteiga e farinha Show, tem um paninho aqui Pra eu dar uma limpadinha na mão E aí já coloca direto já? Direto Não precisa mais nada Gente, olha Na época da Ofélia Ela sofria tanto Quando ela fazia o programa de manhã O forno já tá ligado? Não, vamos ligar agora Tem que já pré-aquecer? O bom é pré-aquecer o forno É, nota zero pro aluno que não ligou o forno Gente, vocês vão ligar o forno De 160 a 180 graus, tá? Certo Depende da potência O nosso aqui é elétrico Eu gosto de 160 no elétrico Show Ela gosta E a gente aprende com ela aqui no programa Ó, vamos virar aqui direitinho Vamos finalizar E aí a gente já vai colocar ele no forno Como aqui a televisão Temos os defeitos especiais Da televisão Nós já temos um bolo pronto Que a gente chegou aqui 6 horas da manhã Hoje E fez Brincadeira, gente Chegamos tão cedo assim, não Quem acompanha a gente nas redes sociais Sabe que a gente grava o programa de segunda-feira Esse povo fica mentindo Contando mentira na televisão Não é o nosso caso Bom, o bolo tá aqui Vamos colocar no forno Ó, quem tá aqui em casa tá vendo Olha como ficou lindo Gostei da cor E aí a gente vai colocar aqui no forno Pra assar Esse aqui o pessoal do Jornal da Noite vai comer E aí no desfeitos especiais da televisão brasileira Tcharam Temos o bolo pronto Bom Você vai agora Vamos virar ele Já tá pronto pra virar Ou eu vou pagar a Mickey igual a Cátia Fonseca Prontinho pra virar Vamos então Atenção Brasil Essa é a hora da verdade Vitinho, vem aqui Ai que medo Que agora Se der errado A culpa é da Dani Foi o meu clone Dani Que fez esse aqui pra mim Foi ela que untou Que esse negócio High definition Moderna Que atenção Acho que foi, hein? Será que foi? Você acha que foi? Acho que foi. Eu vou te falar que eu senti o negócio. Atenção, Brasil! É agora! Todo mundo com brilhinho na barriga, hein? Ó, Dani, arrasou, viu? Beijo pra você. Grazi, vamos fazer o seguinte? Esse aqui a gente já tá pronto então pra rechar, a gente vai fazer o brigadeiro. Isso. Vamos fazer, você vai tocando o brigadeiro aí que eu vou bater um papo com o Michel e o Vitor. Vou deixar aqui, vou pra lá, pra dar um bom dia pros meus queridos. Tô feliz que vocês estão aqui. A gente também, muito, muito. E você é o? Silas. Prazer, Silas. O Silas é que acompanha vocês em todos. Sempre, sempre, sempre. Gosta assim. Porque eu mesmo faço as músicas e não sei tocar nada. E às vezes esquece a letra. É, também. Quase sempre. Eu já gostei de Vitor. Vitor, Vitor, Vitor é uma pessoa que já entrega tudo aqui nesse programa. Obrigado, meu parceiro. Isso é parceiro, cara. Mas é, mas é que aí na verdade o apresentador tá aqui pra causar intriga. Ah, entendi. Já tá tudo combinado. Se você parar, você já sabe. A gente já veio preparado pra isso. Ah, tá. Vou falar tudo. Ai, caramba. Gosto. Ó, vamos encerrar esse bloco com o Vitor e o Michel cantando aqui no programa. Na volta, a gente vai fazer uma confusão aqui que ainda tem Breno, Maza e Vicente que você fez música pros meninos, né? Isso. Essa música é só sua ou é deles também? Foi tudo junto misturado? Não, é mídia de mais parceiros também, que eu não lembro, cara. Como é que faz essa junção desses parceiros? Me conta. Vocês se reúnem, abrem uma cerveja e aí o negócio acontece? A cerveja é pra comemorar, às vezes, ou às vezes, né, pra molhar as palavras. Ah, vocês vão, mas vocês vão, então, na seriedade do negócio. Vamos, vamos sério. Eu vou virar compositor. E a gente decide do que que a gente vai conversar, se tem algum... Você já tá milionário? Não, que isso, oxi. Mas o Ecade paga bem ou aquilo ali é uma enrolação? Não, não paga bem. Tipo, já paga, né? Mas dizem que o Sorocaba é o maior arrecadador de Ecade? Mas ele é intérprete, ele é compositor, tem muita música que é só dele ou de mais um parceiro, né? Por isso que você começou a cantar também. É lógico, eu quero concorrer com o Sorocaba aí. E eu que sou bobo, né? Vamos encerrar o bloco? Bora. Fazer uma música que o Henrique Juliano gravou. Mais Amor e Menos Drama. Fazer o refrãozinho. Eu gosto dessa. Eu amo essa música, muito, muito. Vamos, bora lá. Vamos lá. Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga. Se for por aí a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga. Se for por aí a gente para. E para na minha cama, até dizer que me ama. Mais Amor e Menos Drama. E para na minha cama, até dizer que me ama. Mais Amor e Menos Drama. Mais Amor e Menos Drama. Muito mais, Amor, né?